Muito bem galera, Angelo Rios aqui, chegou mais uma surpresa aqui pra gente e esse aqui é especial. Eu já tive um e comprei outro, adquiri outro porque realmente é um muito bom. Só que eu tinha comprado da outra vez, já vou falar logo o que é. É um condensador pra gente conectar aqui na nossa interface de áudio, olha aqui, pra gente conectar na nossa plaquinha. E olha como ela ficou com os nossos Knobbis novos, ficou lindo né? Se você quer saber como eu fiz a troca dos Knobbis, desses botõezinhos aqui dessa interface de áudio, vou deixar aqui em cima o vídeo pra você e também na descrição. Quer conhecer mais dessa plaquinha aqui, interface Arcana OT2? Também tem vídeo, vou deixar aqui pra você assistir. Mas sem enrolação, vamos pro unboxing, review também do nosso condensador BM800. É o mais bonito, mais barato e um dos melhores em qualidade. E olha gente, esse aqui eu comprei um pouco diferente, né? Aqui eu comprei o kit, tá bom? Eu vou abrir aqui, ó, pra gente ir vendo aqui. Eu comprei o kit, da outra vez eu não tinha comprado o kit. Da outra vez eu comprei apenas o microfone, veio de uma marca muito boa, né? A Andon. E depois eu comprei o braço articulado, né? Depois eu comprei os outros equipamentos. Olha só que legal, ó. Profissional Condenser Microfone, umidirecional. Vamos abri-lo pra gente ver como que veio então esse kit. Vende muito desse esquema aqui, lá na Shopee, nos sites aí, onde nós compramos, né? Mas olha só, que legal, hein? Ver esse pop filter aqui. É muito legal. Vamos tirar aqui rapidinho pra gente ver. Legal, gente, a qualidade é boa. Percebendo, isso aqui eu não vou utilizar, tá? Eu não vou usar isso aqui, mas é legal, né? De repente aí pra gravar uma música eu utilizo. Mas como eu quero utilizar mais pra podcasts e colocar o áudio nos vídeos, né? Fazer gravação de voz nos vídeos. Aqui um manualzinho de usuário. Muito legal. Olha aqui o braço articulado e do microfone. Vem um cabo. Esse cabo, ele é muito bom, esse cabo, gente. Olha a qualidade dele. É um cabo que tem uma qualidade extrema. Só que eu não vou utilizar nele, porque, como eu disse, vou usar a minha interface de áudio, né? E ela... Esse aqui, no caso, é bom pra gravar, pra colocar no celular, né? Pra ligar no celular. Aqui eu já tô vendo o microfone, mas vamos deixar ele por último. A espuminha, olha, espuminha legal. Parece que a espuminha do outro microfone que eu tinha era maior. Depois vamos ver isso aí. Vem o que o pessoal chama popularmente de aranha. Não sei por que eles colocaram esse nome, mas enfim. Vem uma aranha, qualidade muito boa também. Eu acho que a outra que eu tinha, acho que, não sei, parece que era um pouco melhor. Não sei, mas eu gostei desse material. É bem duro também, né? Aqui um bracelete, uma braçadeira, né? Bracelete não, uma braçadeira. Vamos abrir aqui também pra colocar o suporte, né? Do microfone. Deixa eu rasgar aqui, ó. Os produtos vieram muito bem embalados. Como vocês podem ver, a caixa vem com esse isopor aqui, ó. Então vem muito bem embalado, muito bem protegido. Olha aqui que legal. Gostei da braçadeira, viu? Tem uma borrachinha aqui em cima. Gostei. Gostei mesmo. A qualidade parece que é superior do que a outra que eu tinha. Aqui está o braço articulado. Parece que é pequeno esse braço. Da outra vez eu havia comprado o braço separado. Viu, gente? Da outra vez ficou mais caro. Todos os equipamentos que eu comprei. Microfone, depois eu comprei o braço articulado. Então ficou mais caro. Nesse kit aqui, eu achei mais barato, tá? Eu achei o kit mais barato. Achei legal. Ah, é o mesmo tamanho. É o mesmo... Praticamente o mesmo braço articulado. Olha que legal. Ele tem essas molas aqui, né? Tem algumas regulagens aqui que nós vamos fazer. Daqui a pouco eu vou fazer o vídeo aí mostrando. Vou colocar aqui na nossa mesa esse braço articulado. E agora o melhor, né? O melhor de todos. Olha isso, gente. Que bonito. Lindo. Esse microfone, ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu já tive um... Um Berig B2 Pro. Microfone top de linha, né? Condensador. E já tive um BM800 da marca Andon. O outro que eu tinha, tinha um nomezinho aqui da marca, ó. Marca Andon. E esse aqui não tem o nome. Ele não tem nome de... Parece que ele não tem o nome da... Da sua marca, né? Não tem o nome de marca aqui. Mas, pelo que eu pesquisei, esse modelo BM800 é o modelo de microfone que várias marcas podem fabricar. É um modelo que a pessoa inventa, inventou todo esse modelo dele aqui e liberou aí para as outras marcas poderem estar utilizando. Então, toda a tecnologia integrada em todos os BM800 são a mesma... É a mesma tecnologia. Pode mudar um pouco o material. Ó. Ele é de ferro aqui. Aqui também é um ferro. Um ferrinho. Aqui, gostei disso aqui. Então, meus amigos, não veio... Não veio o cabo balanceado para me conectar aqui na minha interface de áudio. Só que eu já tenho o cabo, né? Vou tirar agora o cabo. Vou conectar aqui. Vou conectar lá na placa. Vou ligar minha plaquinha no computador também. Porque eu estou utilizando esse guerreiro aqui, ó. Mostra o guerreiro aqui, Juninho. Esse microfone é guerreiro. Tenho ele desde 2018. E ele tem uma qualidade muito boa. Claro que não compara ao BM800, né? Mas o incrível que eu estou usando ele aqui, ó. Direto. No notebook sem interface de áudio, sem nada, cara. E ele não precisa dos 48 volts. Ele não precisa de energia para funcionar. Assim também é no celular. A qualidade dele é muito boa no celular. Só que eu quero que o trem fique mais profissionalizante possível, né? Mais profissional possível. Por isso que nós adquirimos o BM800. Braço articulado. Aqui o... Essa espuminha aqui, ó. Para ficar parecendo o repórter, né? E a nossa interface de áudio. Eu vou fazer as conexões aqui, ligar e daqui a pouquinho eu volto. Beleza, galera. Já estamos aqui, ó. Com o nosso BM800. Já conectado aqui na nossa interface de áudio. Eu arrumei um jeito aqui de adaptar. Na minha mesa. Não deu abraçadeira. Ela não conseguiu abraçar. Olha aqui. Mostra aqui, Juninho. Aqui, ó. Essa largura aqui não deu. Então, olha aqui a adaptação que eu fiz. Vem por aqui, meu filho. Você consegue mostrar direitinho. Olha aqui a adaptação que eu fiz, ó. Coloquei ali uns papéis. E olha só, gente. Eu tirei, né? Essas partes aqui da braçadeira. Porque realmente não deu para me utilizar ali. Vou guardar, né? Essas partezinhas. Porque se eu trocar de mesa eu tenho ali as partezinhas da braçadeira. Mas o braço articulado deu certinho. Eu vou estar utilizando aqui, ó. Vou utilizar o microfone assim, ó. Aqui para mim editar os vídeos. Vou estar editando. E já vou fazendo a narração aqui. Então, a braçadeira ficou bem localizada aqui. Ficou num lugar bem bacana. A qualidade. Agora eu quero que você preste atenção na qualidade do som. Porque eu já estou capturando. Já estou captando o áudio com o microfone. Com o BM800. Com a nossa interface de áudio aqui, ó. Com a nossa interface. Com a alimentação de 48 volts. O áudio está sem tratamento nenhum. Não estou utilizando nenhum tratamento. E queria que você deixasse a sua opinião nos comentários. Para a gente saber se está legal. Como é que está aí. O que você achou da qualidade desse áudio. O microfone aqui não está muito alto. Eu vou dar mais uma aumentadinha aqui, ó. Na mesa. Na nossa interface. Para ver se a gente consegue colocar mais. Lembrando que essa interface de áudio, ela tem um pré-amplificador, né. Ela é pré-amplificada. Então, dá mais um... Dá uma encorpada na voz. Como vocês podem ver aqui no próprio gráfico. Olha só, gente. Está vendo que depois que eu aumentei ali o volume, ó. Deu mais uma encorpada na voz. Então, é bom a gente se atentar a isso, né. Porque, realmente, quando a gente aumenta um pouquinho. Como essa interface, ela é pré-amplificada. Nossa, a qualidade fica show. Eu estou sem fone de ouvido. Porque eu ainda vou adquirir o fone, né. Preciso de um fone aqui para mim estar monitorando o que está acontecendo. E também as caixinhas aqui de som. Para mim ouvir depois que estiver gravado. Enquanto estiver rolando alguma coisa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ângelo Rios Oficial. E eu volto com mais um vídeo em breve para vocês. Beleza? Um beijo no coração de todo mundo. Valeu! E aí E aí Obrigado.